E voltando aqui no Congresso Mega Brasil de Comunicação, estamos aqui com o último integrante, o palestrante desse painel 4, que fala de relações com a mídia e redes sociais, a revolução que os canais proprietários representam na distribuição da informação para a sociedade. E a gente está aqui com o Paulo Henrique Ferreira, o PH, que ele é sócio, fundador e diretor executivo da Barões Brand Publishing. Ele deu uma aula, depois vocês confiram, entram no YouTube da Mega Brasil, vocês já estão, mas procurem o painel, que foi muito legal. Ele falou sobre Brand Publishing e ele, no momento, ele falou, aliás, foi no final que ele falou que ele falou de curadoria, e que daria uma outra palestra para falar sobre isso. Então, aonde que está localizada a curadoria? Não sei se em grau de importância, mas em toda essa trajetória para se fazer um Brand Publishing. É, muito boa pergunta, porque quando uma marca, ela se propõe a ser um Publisher, ou seja, ela fazer um serviço de conteúdo estruturado, de comunicação editorial, ela tem que pensar, primeiro, no meio, a mídia proprietária, ela tem que dominar a tecnologia, qual a importância da mídia proprietária. Estamos vendo aí agora a discussão do Twitter, o Twitter sumir, por exemplo, o Twitter deixar de existir, ou outras redes que não são da marca. A marca, quando ela domina o meio, aí ela domina a mensagem. E na mensagem, além do conteúdo original, que é importante produzir, mas, às vezes, produzir mais conteúdo original não é a única solução, porque a curadoria é uma forma da marca se posicionar, prestar um serviço de mostrar o que é importante, o que é relevante. Tem um livro do Gilberto de Menstein e do Mário Sérgio Cortella, que chama Era da Curadoria, e que a gente está vivendo tanta informação, tanta informação, que, às vezes, é mais importante você curar conteúdo, claro, curar não é pirataria, é você apontar as fontes, fazer uma releitura daquele conteúdo, mostrar a pertinência daquele conteúdo, validar aquele conteúdo, do que ficar produzindo só conteúdo novo. Então, a curadoria é um serviço essencial para as marcas que são expertos, porque elas vão tratar de temas lá fora, elas vão traduzir temas complexos, elas vão apontar o que é importante e elas vão prestar um serviço para a sua comunidade editorial. Perfeito. Então, tá. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Gente, a gente volta já já, porque ainda tem mais gente para falar com a gente aqui, viu? Até já.